Aqui no Reponte nós encontramos uma moça que vem de Londres, faz lá um programa de rádio, numa rádio FM. Ela é musicóloga, toca acordeon e veio para conhecer a nossa música regional aqui no Rio Grande do Sul. Por que você veio para o Brasil aqui no Reponte conhecer a nossa música regional? Porque ela acredita que o Brasil é muito mais do que o samba, a capoeira, o carnaval. Ela queria descobrir o que mais tinha no Brasil, então ela esteve aqui no Rio Grande do Sul ano passado e viu o que era a cultura gaúcha. Então ela voltou para explorar mais e para compartilhar com o mundo o que é a nossa cultura. E qual é a impressão que você tem da nossa música regional dos festivais? Ela encontrou várias similaridades com a música folclórica europeia, em termos da música. Já nos temas ela achou um pouco romântica demais, quanto aos assuntos abordados pelas músicas. Eu tenho traduzido as letras para ela. Então ela gostaria de ver a nossa música desafiar um pouco mais o público. Agora a gente conhece mais canções finalistas na linha de manifestação regional do trigésimo reponte da canção de São Lourenço do Sul. Toda arquitetura, todo monumento, um dia já foi figura. Sonhos movidos a água e vento, canção, literatura, um dia foi ideia pura. Loucura ou passatempo, monjola ou pá de moinho, sonhos movidos a água e vento. Toda dia pura, todo engenho, engenho que moia, cana, culinária, catapento. Amor que humilho, tritura, tudo que fulgura e traz alento. Ser cantor foi aventura, a vida já foi escura, hoje é alumbramento. Monjola ou pá de moinho, sonhos movidos a água e vento. Toda arquitetura, todo monumento, um dia já foi figura. Sonhos movidos a água e vento, canção, literatura, um dia foi ideia pura. Loucura ou passatempo, monjola ou pá de moinho, sonhos movidos a água e vento. Toda dia pura, todo entretenimento, engenho que moia, cana, culinária, catapento. Amor que humilho, tritura, tudo que fulgura e traz alento. Ser cantor foi aventura, a vida já foi escura, hoje é alumbramento. Monjola ou pá de moinho, sonhos movidos a água e vento. Água e vento. Água e vento. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Allá está la noche más allá del día que venimos a buscar Allá está la muerte más allá de la vida que te invito a brindar Que ando hundiendo sin, con la vida sin, hasta amanecer, hasta amanecer Si hay que morir, que se muera así, siempre a flor de pie, siempre a flor de pie Vamos por ahí a cualquier parte Un día ya lo sé, voy a extrañarte Desde la distancia de los años Cuando ya no estés más a mi lado Vamos por ahí, dame tu mano Vení que todavía es muy temprano Y canta que la vida es un regalo Yo solo quiero estar hoy en tus brazos Vamos por ahí, dame tu mano Vení que todavía es muy temprano Y canta que la vida es un regalo Yo solo quiero estar hoy en tus brazos Que ando hundiendo sin, con la vida sin, hasta amanecer, hasta amanecer Si hay que morir, que se muera así, siempre a flor de pie, siempre a flor de pie Que ando hundiendo sin, siempre a flor de pie, siempre a flor de pie Gracias, gracias Com suas asas o tempo Voa pela imensidão Dança com a tempestade Toca o tambor do trovão Espreita do infinito A terra em seus movimentos Pinta a tela das manhãs Rege a cantiga dos ventos O tempo escreve sua história E enterra os próprios segredos O tempo assombra, assombra Onde ocultamos o medo O tempo acena escondido Do fundo de cada espelho Desenha a ruta do rosto Põe de água Nos cabelos O tempo acena escondido Do fundo de cada espelho Desenha rugas no rosto Põe de água Nos cabelos Do fundo de cada espelho O tempo espia o planeta Com seu olho invisível Voltar no tempo é beijar A face do impossível O tempo espia o planeta Com seu olho invisível Voltar no tempo é beijar A face do impossível O tempo escreve sua história E enterra os próprios segredos O tempo assombra as sombras Onde ocultamos o medo O tempo acena escondido No fundo de cada espelho Desenha rugas no rosto Põe encheada nos cabelos O tempo acena escondido No fundo de cada espelho Desenha rugas no rosto Põe encheada nos cabelos O tempo espia o planeta Com seu olho invisível Voltar no tempo é beijar A face do impossível Voltar no tempo é beijar A face do impossível No próximo bloco Nós vamos ver mais finalistas E os grandes vencedores Na linha de manifestação regional Do Reponte da Canção Já voltamos